Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu quero comprar algumas coisas na lojinha de 3 reais, tá? Eu quero comprar maquiagem, sombra, sabe? Só pra eu treinar, sabe? Ficar treinando o olho, enfim, tentar fazer esfumado, essas coisas. E eu vou gravar pra vocês eu comprando as coisinhas lá, tá? E eu acho que eu vou comprar maquiagem e copo, gente, porque copo não tem caso. Quebra tudo. Cheguei aqui na Patricinha, tá rolando música. Quebra tudo. Cheguei aqui na Patricinha. Cheguei aqui na Patricinha. Acabei de sair da Patricinha, sou hashtag chateada, a máscara tá grande, ó, e eu vou ter que diminuir ela. Enfim, tô hashtag chateada, muito brava, porque o Marcelo foi junto. Ai, eu não consegui comprar nada, que ódio, mas quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês o que comprei lá. Que raiva. Música Estou voltando na rua sem o Marcelo, porque não dá pra sair com o Marcelo pra comprar as coisas. Ele fica me apressando, eu esqueço de comprar o que eu quero comprar. Ai, eu tô indo sozinha. Música Aproveitando que eu estou na rua, já estou aqui na dentista também, pra viturar mais alguns dentes. Vamos ver quantos, gente, morro de medo. Prefiro mais arrancar dente do que fazer vituração, morro de medo do motorzinho. Estou aqui com as minhas comprinhas, né. Comprei na Ita, várias coisas também, mas assim que eu chegar em casa eu gravo pra vocês e mostro o que eu comprei tanto. Vídeo de comprinhas, né. O Marcelo de Minata. Uuuuh... Finalmente eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, tá. As comprinhas aleatórias, que na verdade eu iria só na lojinha de 3 reais, né. Na lojinha da Patricinha. Mas, enfim, acabei voltando no outro dia sem o Marcelo, porque eu não conseguia comprar tudo que eu queria nesse dia. Aí o que eu faltava comprar, eu fui e comprei sem o Marcelo, porque não dava certo. Bom, no primeiro dia que eu fui com o Marcelo, eu fui chamar a Patricinha. E lá eu comprei várias maquiagens. Comprei essas maquiagens mesmo para testar, tá. Eu vou fazer esfumadas, essas coisinhas assim. Aí lá eu comprei esses cílios aqui, 5D. Ele é um cilhão. Pra testar, colocar assim, sabe. Enfim, eu espero que dê certo. Comprei esse trio aqui, que na verdade eu tinha visto um outro trio. Só que era pequenininho. Só que daí eu enxerguei esse daqui, que é bem maior. E acabei comprando esse daqui mesmo. É um trio de sombra para sobrancelha. Eu tinha comprado recentemente um, só que eu derrubei e o chão quebrou. Ainda estou usando ele. Mas, se caso cair de novo e não conseguir usar mais, já tenho aqui. Comprei dois batons. Os dois são líquidos, tá. Eu vou abrir aqui. Na verdade, deixa eu abrir aqui pra vocês verem o trio primeiro. Ele tá lacradinho. Ó. Tá lacrado. Esse daqui é o trio. Para sobrancelha. Ele vem com um cremezinho aqui, ó. Eu acho que é tipo de um primer ou alguma coisa assim do tipo. Não sei. Aí tem esse mais claro e mais escuro. Essa sombra aqui é muito boa também pra passar no côncavo. Eu acho. Vou testar. Comprei esses dois batons, como eu falei pra vocês. Eu vou abrir aqui, ó. E eu amo batom marrom, batom nude, enfim. Eu acho que super combina com a minha pele. Desde que não seja aquele nude, nude, nude. Esse daqui é um marronzinho, ó. Ele é mate. Batom mate, ó. Batom mate, secagem rápida, fixação garantida, alta cobertura, longa duração. Se vocês quiserem, eu testo todas as maquiagens junto com vocês, tá. E não sei a cor dele. Não tá escrito. Aí tem esse daqui, que é um batonzão também, bem chamativo. Que eu amo também. Eu acho que super combina comigo, porque a minha boca é enorme. Eu acho que fica bem bonito, principalmente pra gravar vídeo. Na verdade, gente, falar pra vocês, eu só uso maquiagem pra gravar vídeo. Nunca uso pra sair, é muito difícil. Esse daqui eu nem sei como que abre, mas ele é um batom líquido. Ele parece um batom normal, bastão, né. Deixa eu ver aqui. Ah, é só rodar. Tá. Ó. Ele é um rosa. Ele também é mate. Ele é bem cremoso. Esse daqui também, não sei a cor dele. Mas ele é um rosão, ó. Bem bonito. Comprei um pincel mais grosso, assim, ó. Eu acho que vai ser bem melhor. Comprei lá também. Comprei esse esmalte aqui da Dott. Que eu vi muito, sabe, assim, no YouTube, esse esmalte aqui. Já testei, tá. E eu gostei pra caramba. Ele é super pigmentado. Comprei dois pigmentos. Esse roxinho aqui, ó. Ele é bem, bem pigmentado mesmo, né, pigmento. E esse azul aqui, ó. Eu queria um rosa. Não achei lá. Que bonitinho. Nunca vi, gente. Bem pigmentado mesmo. Passei um pouquinho só. E o roxo. Esse é o roxo, ó. Ai, tá combinando com a unha. Tô pegando aqui, ó. Bem aqui na pontinha. E já passando aqui, ó. Adoro o cheiro de maquiagem. Ó. Esqueci de pegar os copos. Porque faz parte das comprinhas. Compramos três copos desse aqui, ó. Vocês estão vendo? É um copo normal, tá, gente? Mas custou três reais. Três reais. Só três reais. Aí no dia que eu fui lá, assim, o Marcelo, eu comprei lá mesmo, na Patricinha. Comprei. Pouca coisa, tá. Eu tava querendo mesmo sombra rosa, mas não achei esses pigmentos aí. Comprei três. Três. Comprei dois batons. Ó. Um vermelho. E outro rosa. É diferente, tá, do outro? Entendeu? Ó. É diferente, tá? Ele é mais claro. Eu comprei esse, esse aqui, esse daqui. E o marronzinho de batom. Esse trio de sombras. Ó, esse trio aqui. Ele é dois rosas e um roxinho. Rosa claro, rosa escuro e um roxinho. E esse brinco aqui, ó. De argola e coração. Aproveitei e fui na perfumaria. Coisas que eu não encontrei lá na lojinha de três reais, tá. E lá eu comprei coisas para cabelo. Que futuramente vocês vão saber o que eu vou fazer, o que vocês acham que eu vou fazer no meu cabelo. Deixa aí nos comentários, tá. Bom, de maquiagem lá eu comprei esse delineador também para testar, para treinar, sabe. Ele é baratinho, ele custou dez reais, dez e cinquenta, se eu não me engano. E eu não estou conseguindo abrir, estou ficando agoniada. A pontinha dele, eu vou ver agora junto com vocês. Espero que seja fino, seja fino, seja fino, seja... É fino. Ó, é da Louis Ansi. Essa marca é bem barata. Eu acho que, tipo, vamos ver se é bem pigmentado? Vou ver aqui junto com vocês. Muito pigmentado, gostei. Agora é só treinar, né. Aí lá nesse mesmo lugar, na Itacosméticos, eu comprei luvas. Essa luva daqui custou seis e trinta. Um cambuco, né. Um potinho, cambucinha. Tijela. E ela custou dois reais. Comprei a roxinha. E um pincel. O que vocês acham que eu vou fazer no meu cabelo? Bom, no total, gente, eu nem sei quanto eu gastei, mas eu gastei mais de cinquenta reais. Acho que, deixa eu ver, vinte, trinta... É, foi um pouquinho mais de cinquenta reais. É, com tudo, tá. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários o que vocês acham que eu vou fazer no meu cabelo. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Se vocês quiserem mais vídeos e comprem, eu trago aqui pra vocês, tá? Tchau! 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 Tchau, tchau.